Olá, meus amigos e amigas, piscianos e piscianas, estou aqui para fazer a previsão de vocês. Vocês foram quinto, sigam nesse mês a ir ao ar, né? Vamos fazer a previsão aí para o mês de outubro. Assista bastante vezes esse vídeo, coloque nas suas playlists, divulgue para os amigos, deixe bastante like para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros a ir ao ar, ok, piscianos? Então, vamos começar com o amor. Como será o amor para os piscianos no mês de outubro de 2017? Vem vocês um pouco mais isolados, piscianos, vocês mais aí no alto da torre. Vem mudanças para vocês, tá? E vem a sorte. Então, para vocês, piscianos, vem aí mudanças, mudanças favoráveis, mudanças boas. Vem a sorte aí, batendo na sua porta, né? Mas vem vocês um pouquinho mais isolados em questões amorosas. Então, tem pisciano, pisciana aí, que está se guardando, que está ali no alto da torre. Então, vem essas mudanças boas, vem essa boa sorte aí na vida de vocês esse mês para o amor. Para quem está solteiro ou solteira, tem a possibilidade de vir uma pessoa, mas vocês ainda estão muito fechados. Para quem está solteiro ou solteira, está muito fechado para o amor. Então, vem algumas mudanças, mas aí são mudanças um pouco mais lentas, tá? Porque vocês estão muito isolados, muito ali no alto da torre, não querendo se envolver com ninguém. Para quem já está em um relacionamento, também cuidado com o isolamento. Não fique isolado com o seu parceiro ou parceira, para não ter brigas, não ter discussões esse mês, ok? Mas vem notícias boas, vem mudanças, vem a sorte, vem vocês contando com a sorte, contando com essas boas mudanças, contando com as coisas boas no amor, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês de amor. E agora vamos para trabalho e dinheiro. Vamos ter o trabalho e o dinheiro para os piscianos no mês de outubro. Vamos ver, piscianos. Vêm novos caminhos, novas portas, novas chances. Vem justiça para vocês no trabalho. E vem a colheita, vem as coisas boas, vocês colhendo as coisas boas da vida. Então, vem um novo trabalho, vem um novo caminho a ser seguido, vem uma nova chance aí para vocês, tá? Para quem está desempregado, para quem está buscando emprego, abrem-se novas portas, novos caminhos aí se abrindo para vocês. Vem a justiça, vem sendo feita a justiça na vida de vocês e vem vocês colhendo coisas boas, colhendo um novo emprego, colhendo um novo trabalho, colhendo um novo fruto aí do trabalho de vocês. Para quem já está em um emprego, também será um mês de boa sorte, um mês de novas oportunidades, quem sabe um aumento de cargo, um aumento de salário, um novo caminho aí, vocês trilhando, sendo muito favorável para vocês. Questões de dinheiro também, vem vocês colhendo algum dinheiro, colhendo dinheiro extra, colhendo um dinheiro bom aí neste mês. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês sobre dinheiro e trabalho. E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para o mês de outubro para os piscianos? Vem os estudos. Estudem, busquem um novo conhecimento, busquem a felicidade, busquem as alegrias e cuide da sua casa. Então, aqui pede para vocês buscarem a felicidade, serem felizes, buscarem o jardim encantado de vocês. Aqui também pede para vocês estudarem mais, busquem um novo conhecimento em alguma área que vocês estejam querendo, uma nova faculdade, um novo curso, um novo estudo aí para vocês, será bem favorável neste mês. E cuide da sua casa, seja da sua casa física, seja do seu corpo. Pode também ter algum parente aí sentindo um pouco de falta da presença de vocês. Então, dê um pouquinho mais de atenção para quem mora aí com vocês neste mês de outubro, ok piscianos? Então, é isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus.